Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal aqui no YouTube. A nossa aula de hoje é sobre tensoativos, tá legal? Então a gente vai entender um pouquinho o que significa um tensoativo, qual que é a importância dele, voltando para a aplicação nas emoções, sabões e detergentes. Lembrando que essa é mais uma aula que envolve essa temática que é a química está em tudo. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito do conceito de tensão superficial. Aqui a gente tem uma representação, na realidade, de moléculas de água. Então vamos imaginar que nós tenhamos um líquido, água líquida, ok? E aí nós temos algumas moléculas de água que compõem o interior do líquido e outras moléculas que estão na superfície. Então a molécula de água é uma molécula polar, então nós temos uma carga parcial negativa aqui próximo ao átomo de oxigênio e uma carga parcial positiva próximo aos átomos de hidrogênio. O que acontece? Essas moléculas que estão na superfície, elas apresentam um comportamento diferente das moléculas que estão no interior do líquido. Por quê? Essas moléculas que estão no interior do líquido, na realidade, elas sofrem atração. Então se vocês olharem essa que está demarcada aqui em amarelo, ela sofre atração de outras moléculas de água, e aqui se nós pensarmos nas interações de hidrogênio, ok? Então nós temos aqui a parte positiva de uma molécula, atrai a parte negativa da outra e vice-versa, e assim elas vão se organizando. Então essa molécula que está no interior do líquido, na realidade, ela sofre atração de todos os lados, diferentemente da molécula que está na superfície do líquido. Então essas moléculas que estão na superfície, elas são atraídas para dentro do líquido por conta do que nós chamamos de tensão superficial, ok? O que é a tensão superficial? É uma força de atração que as moléculas que estão na superfície, elas sofrem, no sentido de elas serem atraídas para dentro da solução, para dentro desse líquido, tá legal? Quanto maior for a interação intermolecular, maior será essa força de atração, portanto maior será a tensão superficial, tá legal? Quando a gente analisa, por exemplo, a evaporação, o que seria a evaporação? A evaporação é o desprendimento das moléculas que estão na superfície, indo para a fase vapor. Então essas moléculas que estão na superfície, quando ocorre a evaporação, elas são desprendidas do líquido, ou seja, quebra a interação na fase líquida e ela passa para a fase vapor. Então eu não preciso, por exemplo, se eu estender uma peça de roupa no varal, eu não preciso fazer com que a água entre em ebulição, ok? Para que a roupa seque, na realidade o que vai acontecer? A evaporação, que são as moléculas que estão na superfície, que começam a se desprender da fase líquida. Então quanto maior for a interação intermolecular, maior vai ser a tensão superficial. Aqui vocês têm uma tabela com alguns líquidos e a tensão superficial. Se vocês observarem, quanto maior a interação intermolecular, então por exemplo, a água tem uma tensão superficial maior, quanto maior a interação intermolecular, maior vai ser a tensão superficial. Se vocês observarem já solventes orgânicos que têm uma interação já mais fraca, vão ter tensões superficiais menores. E a tensão superficial, ela depende da temperatura, tá legal? Se eu variar a temperatura, consequentemente a tensão superficial também varia. Aqui nesse exemplo, entendam que esse desenho, ele está representando um conta-gotas, tá bom? Como que se forma a gota? Se vocês observarem aqui nesse desenho, o que está acontecendo? As moléculas que estão na superfície, elas estão sendo puxadas para o interior do líquido. E aí a gota, vamos dizer, ela vai tendo esse formato, na realidade, arredondado. Então, a força de atração dessas moléculas que estão na superfície, ok? Então, essas moléculas que estão na superfície, elas são atraídas para o centro da solução. E aí você vai ter esse formato aqui de uma gotinha, né? Imagina que isso tivesse assim, linha reta. E aí a gente tem essa força de atração das moléculas, ela vai envergando, formando a gota, tá? Então, por que a gota não cai imediatamente? Por conta dessa força de atração. O tamanho da gota depende de qual fator. Se vocês forem analisar, a temperatura tem uma total relação com a tensão superficial, tá? Quanto maior for a temperatura, tá? Consequentemente, as moléculas vão estar mais afastadas, a força de atração acaba sendo menor. E a tensão superficial, consequentemente, também será menor. Então, por exemplo, quando a gente consome remédios em gotas, tá? Se eu tiver num dia muito quente ou num dia muito frio, o tamanho da gota vai ser diferente. E, consequentemente, a quantidade de remédio que eu vou estar consumindo é diferente. Então, se eu tomar, por exemplo, 20 gotas de um medicamento no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, a diferença de temperatura é muito grande. Então, essas pessoas vão estar tomando quantidades diferentes, tá? Então, é muito cuidado quando você vai mensurar alguma coisa por gotas. Porque o tamanho da gota depende da tensão superficial e a tensão superficial depende também da temperatura. Tá? Então, se mudar bruscamente a temperatura, consequentemente, a quantidade, né, o tamanho da gota muda. E se você mensurar por gota, vai ter uma diferença em quantidades, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho de molhabilidade e de humecção. O que que seria isso, tá? A molhabilidade é o espalhamento de uma gota sobre uma superfície, tá? Então, se a gente observar aqui, eu tenho um material sólido, ok? E aqui tá mostrando como que a gota se espalha por esse material sólido. Quanto maior for esse espalhamento, maior vai ser a molhabilidade. Então, existem materiais, né, basicamente, que não molha. Por quê? Não há interação entre o líquido que tá sendo colocado ali e essa superfície sólida. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, que se vocês observarem, né, a gente tem uma gotinha, uma bolinha extremamente perfeita. Significa o quê? Que não há interação do líquido com a superfície sólida. Ou seja, não há molhabilidade. Nessa última aqui, a gota se espalha completamente na superfície do sólido. Então, existe uma interação maior. Tudo isso tá relacionado com as interações intermoleculares. A umexão é a penetração do líquido no interior de um sólido, tá? O que que acontece? Vamos imaginar que aqui seja a fresta de um tecido, por exemplo, ou de um material sólido qualquer. O que que acontece? Quando essa gota, ela entra em contato com o material, se a gota for muito grande, consequentemente, ela não consegue penetrar no interior desse material sólido. E aí, nós temos uma baixa umexão. Agora, se o tamanho da gota tem uma relação com a tensão superficial, se nós diminuímos a tensão superficial, consequentemente, essa gota começa a penetrar no interior desse material sólido com maior facilidade. E por conta disso, a gente começa a ter uma maior umexão, tá? Então, a redução da tensão superficial, ela facilita a entrada do líquido nas frestas desse material sólido. E, consequentemente, nós vamos começar a ter maior umexão, tá? Bom, falando um pouquinho a respeito de tudo isso, mas nós não definimos o que vem a ser um tenso ativo, tá? O próprio nome já dá uma ideia, né? São moléculas que são ativas, na realidade, que refletem na tensão superficial, tá? Para que uma molécula seja um tenso ativo, ela precisa ter essas características. Então, nós temos uma molécula orgânica e essa molécula orgânica vai ter uma grande região apolar, ou seja, uma grande cadeia carbônica, tá legal? E ela vai ter uma região na sua estrutura, ok? Na sua extremidade, que vai apresentar alta polaridade. Normalmente, nós representamos, nós chamamos essa cadeia carbônica, que é a parte apolar, de cauda. E essa parte polar, ok? Nós chamamos de cabeça. Então, a cabeça, que é a parte polar, ela tem afinidade química com a água, enquanto a cauda tem afinidade química com gorduras, por exemplo, com moléculas apolares. Aqui vocês têm exemplos de alguns tensoativos, ok? Que eles podem ser aniônicos. Então, essa região aqui, onde contém a carga na cadeia, é uma região com carga negativa. Ele pode ser cationico, como sais de amônio, ok? Então, essa região que contém carga é positiva. Como ele pode ser um tenso ativo neutro. Ou seja, eu tenho, na realidade, regiões positivas e negativas na própria estrutura. Mas tanto a carga positiva quanto a carga negativa está na própria estrutura, por isso ele é considerado neutro. Então, para ser um tenso ativo, eu preciso ter uma região apolar na estrutura, uma cauda, uma cadeia carbônica apolar, e uma região, uma extremidade polarizada, seja positiva ou negativamente. Nós também conhecemos os tensoativos, como sulfatantes, por exemplo. Tá bom? E aqui eu queria fazer uma... Que vocês refletissem aqui comigo, em relação ao seguinte. Vamos supor que nós temos um becker, e nesse becker existe água e óleo, tá? Ou seja, nós temos uma mistura bifásica, tá? Nessa mistura bifásica, nós temos a água, que é apolar, e o óleo, que é apolar, tá? E o que eu quero propor para vocês? Vamos imaginar que a essa mistura, nós adicionamos uma pequena quantidade de uma molécula que tem essa propriedade tensoativa, ok? E aí a minha pergunta é, em qual meio, ok? Em qual meio essa molécula vai ficar localizada? Tudo bem? Então, vamos refletir aqui junto. Aqui eu estou representando, de uma maneira genérica, a molécula de um tensoativo. Então, a gente tem a cauda, que é apolar, e a cabeça, que é apolar. Então, essa cauda, ela vai ter uma afinidade grande com o óleo, enquanto a cabeça vai ter uma afinidade grande com a água. Então, isso significa o quê? Se eu adicionar essa molécula nesse sistema, o que vai acontecer? Uma parte dela tem afinidade com o óleo, uma parte tem afinidade com a água. Isso significa que essa molécula, ela vai se acomodar exatamente na interface, na superfície entre a água e o óleo. E aí o que vai acontecer? Ela vai se acomodando de modo em que a parte apolar, que é a cauda, fique direcionada para o óleo, e a parte polar, que é a cabeça, fique direcionada para a água. Ok? E aí, conforme nós vamos adicionando esse tensoativo, ele começa a preencher toda a superfície, toda a interface entre a água e o óleo. Dessa forma aqui, tá? E se nós continuarmos, na realidade, adicionando esse tensoativo, ele vai começar a preencher outras interfaces, tá bom? Então, a presença de moléculas de tensoativo nessa interface, ela diminui a força de atração entre as moléculas de água ou entre as moléculas de óleo, ou seja, ela vai diminuir a tensão superficial, porque ela vai diminuir o contato entre as moléculas de um mesmo componente. Ok? Então, o tensoativo, ele está ativo na tensão, então, ele vai influenciar na tensão superficial. Já já a gente vai ver um outro esquema que vocês vão entender melhor por que isso acontece. Tá bom? Então, pessoal, se a gente adicionar a tensoativo a esse sistema, inicialmente, ele vai preencher a interface entre a água e o óleo, então, essa parte apolar, ela fica virada para o óleo e a cabeça para a água, e se eu continuo adicionando o tensoativo, ele começa a preencher outras interfaces, então, por exemplo, a interface óleo-ar. Nesse caso, a cauda virada para o óleo e a cabeça direcionada para o ar. Ok? Então, na superfície superior, aí onde está o óleo. E aí, o que acontece? Conforme a gente vai adicionando o mais tensoativo nesse sistema, ele começa a preencher todas as interfaces. Então, primeiro preencheu a interface água-óleo, depois a interface óleo-ar, e depois ele começa a preencher, por exemplo, a interface água-vidro, né? Vamos supor que o becker aqui é de vidro. Então, a água é mais polar do que o vidro, cabeça direcionada para a água e a cauda direcionada para o vidro. E, consequentemente, na fase óleo, o contrário, né? A cabeça direcionada para o vidro, que é mais polar que o óleo, e a cauda direcionada para o óleo. Então, a gente tem diversas interfaces aqui. Eu tenho a interface água-óleo, eu tenho a interface óleo-ar, a interface óleo-vidro, né? Considerando que é um becker de vidro, a interface água-vidro, tá? E todas essas interfaces, nós temos moléculas que estão na superfície. Então, se vocês observarem, qual a localização do tensoativo inicialmente, ele se localiza na superfície, ok? Por quê? Ele não pode se localizar no interior do líquido, porque ele não vai apresentar afinidade por completo com aquele componente, porque ele tem uma região apolar e uma região polar, tá legal? Então, ele começa a se acomodar na superfície, tá? Se nós adicionarmos quantidades suficientes para preencher todas as superfícies aqui, o que vai acontecer é que a adição desse tensoativo, ele vai diminuir a tensão superficial, tá? Eu não sei se vocês já viram um experimento, que normalmente a gente coloca um pedaço de palha de aço, né? De bombril, num becker com água. E inicialmente essa palha de aço, ela se mantém na superfície, por conta da própria tensão superficial da água, que vai segurando ela ali na superfície. Quando você adiciona detergente, o detergente ele é um tensoativo, diminui a tensão superficial das moléculas de água e vai fazer com que a palha de aço, ela caia, né? Ela vá para o interior do líquido, por conta da diminuição dessa tensão superficial. Então, um dos objetivos, na realidade, da gente adicionar um tensoativo, é diminuir a tensão superficial, tá? Não sei se vocês já observaram isso, às vezes até no banho, né? Para... Para lá... Ou até lavando roupa, lavando o cabelo, por exemplo. Quando a gente adiciona o shampoo para lavar o cabelo, é muito comum você observar que a partir da segunda lavagem, né? A primeira vez que você molha o cabelo, a água não penetra tanto. Por que que ela não penetra? Porque a tensão superficial é maior. E aí você forma gotas maiores que não permite a umecção. Lembram aqui do desenho? Vou até voltar aqui um pouquinho, né? Quando nós falamos aqui da umecção. Então, se a gota está muito grande, existe uma dificuldade do líquido penetrar aqui no interior. Agora, quando você coloca um sabão, um detergente, um shampoo, ele tem essa propriedade, né? Ele é um tensoativo. E aí, quando você adiciona o tensoativo, você diminui a tensão superficial. E, consequentemente, a gota fica menor. E você começa a ter um poder de umecção maior. Tá bom? Deixa eu só retomar aqui onde nós estávamos, tá? E aí, o que que acontece, né? Vamos supor, estamos nessa situação aqui. Todas as interfaces estão preenchidas, tá bom? O que que acontece se a esse mesmo sistema for adicionada uma quantidade ainda maior de tensoativo? Então, veja, pessoal. Todas as interfaces estão preenchidas. Se eu continuar adicionando tensoativo aqui, nesse exemplo que eu estou colocando, eu não vou ter mais redução da tensão superficial. Por quê? Porque todas as superfícies, todas as interfaces estão preenchidas. Porém, se a gente começar a adicionar tensoativo a esse sistema que já está com as superfícies todas preenchidas, tá? A concentração desse tensoativo livre na solução começa a aumentar. E aí, o que que acontece? Essas moléculas que estão livres na solução, elas começam a se encontrar, a se chocar no interior dessa solução. E quando elas se encontrarem, tá? O que que vai acontecer? Vou até voltar no desenho anterior, que está melhor. Vamos imaginar que eu comece a adicionar mais moléculas aqui. Então, na fase aquosa, qual é a porção que não tem afinidade com a água? É a cauda. O que que vai acontecer? Essas moléculas do tensoativo começam a se chocar no interior da água e essas caudas começam a se encontrar e a se entrelaçar e nós vamos formando um sistema que nós conhecemos por micelas. No caso da água, a micela vai ter esse formato aqui, ó, tá? Ou seja, as moléculas começam a se chocar, se chocar e essas caudas começam, na realidade, a se entrelaçar entre si e aí nós vamos ter um aglomerado de moléculas de tensoativo de modo que as caudas estão direcionadas para dentro e a cabeça, que é a parte polar, para fora, ok? E essa parte polar, ela vai ter afinidade com a água. Já no sistema óleo, é o contrário. A cauda, ela tem afinidade com o óleo. O que não tem afinidade é a parte polar, que é a cabeça. Então, o que vai acontecer? Essas cabeças, né? Essas partes polares começam a se encontrar entre si e começam a se organizar desta maneira aqui, que é o que nós chamamos de micela invertida. Tá? Então, essa micela com as caudas todas entrelaçadas é uma micela que se forma num solvente polar. E a micela invertida é a micela que se forma num solvente apolar. Tá legal? Então, aqui vocês podem ver exatamente o que vai acontecer. Então, inicialmente, a adição do tenso ativo vai preencher todas as superfícies. Em seguida, assim que todas as superfícies, as interfaces estiverem preenchidas, começa a ter a formação das micelas. E essas micelas, elas são diferentes na fase, em cada uma dessas fases, ok? Então, por que que na fase aquosa ela tem esse formato? Porque as caudas, na realidade, não têm interação com a água. Porque a cauda é apolar, então elas começam a entrelaçar entre si. E agora a gente tem um aglomerado. Esse aglomerado de tenso ativos, que são as micelas, eles sim passam a ter afinidade com a água. Porque a área de contato que tá com a água aqui é basicamente essa parte polar, tá legal? Isso tá muito relacionado com a questão de como ocorre a limpeza. Nós já vamos falar sobre isso. Na fase óleo é o contrário, tá? As cabeças todas conectadas ali e essa cauda apolar aqui, que é o que vai ter afinidade com o óleo, tá? Então, o formato depende da polaridade, tá bom? Pessoal, quando nós chegamos nessa situação que eu tô mostrando aqui, que todas as interfaces estão preenchidas, nós atingimos uma situação que nós chamamos de concentração micelar crítica. O que é a concentração micelar crítica, ou CMC, tá? Pra cada tipo de tenso ativo, existe uma concentração onde todas as superfícies já estão ocupadas. E a quantidade de tenso ativo excedente atinge uma concentração mínima necessária para o início da formação das micelas. Então, a concentração micelar crítica é a concentração mínima do tenso ativo que precisa ser adicionado pra começar a formar as micelas, ok? Então, nós temos a redução da tensão superficial inicialmente e, posteriormente, nós temos a formação das micelas. Então, acima dessa concentração micelar crítica, todas as interfaces estão preenchidas e nós começamos a ter a formação de micelas, tá bom? Aqui eu tô mostrando pra vocês duas maneiras de nós determinarmos a concentração micelar crítica. Essa concentração, ela depende muito do sufactante, né? Do tenso ativo e, obviamente, do solvente que tá sendo utilizado, tá legal? Mas só pra que vocês possam entender. Uma maneira de determinar a concentração micelar crítica é por medidas de condutividade, tá? O que que acontece? O tenso ativo, ele tem cargas. Então, se você adicionar um tenso ativo na água, por exemplo, consequentemente, você tá aumentando a condutividade, porque você tá inserindo espécies que são catiônicas, aniônicas, enfim. Então, tá aumentando a condutividade. Só que, quando começa a formar as micelas, pessoal, olha que interessante. A micela, ela é um aglomerado de tenso ativos. Então, na realidade, a condutividade continua aumentando quando as micelas se formam? Continua aumentando, porque as micelas têm carga. Só que ela aumenta numa velocidade menor, ok? Então, a condutividade aumenta, vocês podem observar que muda a inclinação da reta. Por quê? Porque, agora, o efeito da condutividade não é ocasionado por cada molécula de tenso ativo que você adiciona, mas sim pelo aglomerado. Então, essa micela, na realidade, que é um aglomerado de tenso ativos, essas moléculas estão todas juntinhas. E elas vão, na realidade, se locomover ali dentro da solução, considerando esse aglomerado. Então, esse ponto aqui, no qual houve essa mudança da inclinação da reta, no qual a gente vê, né? Continua adicionando tenso ativo, adiciona tenso ativo, adiciona tenso ativo, aumentando a condutividade. Chega num ponto que a condutividade continua aumentando, mas numa taxa menor. É exatamente nesse ponto em que forma a micela, tá bom? Essa é uma maneira da gente medir. Outra maneira da gente medir é medindo diretamente a tensão superficial, tá? O que que acontece? Adiciona o tenso ativo, a tensão superficial vai diminuindo. E vai chegar num ponto, se vocês observarem, vou até voltar no desenho. Quando que forma a micela? Quando todas as superfícies estão preenchidas. E quando isso acontece, significa o quê? Se eu continuar adicionando tenso ativo nesse sistema, eu não vejo mais variação da tensão superficial. Eu vou ver variação agora, eu vou ver a formação da micela, porque as superfícies já estão preenchidas. E a tensão superficial, ela é uma característica das moléculas que estão na superfície. Então, se o tenso ativo já preencheu todas essas superfícies e começou a formar a micela, eu não vejo mais alteração da tensão superficial. Então, se eu realizar uma medida da condutividade ou da tensão superficial, eu consigo, sim, observar qual é essa concentração micelar crítica. Ou seja, em que ponto que começam a formar as micelas. Então, vai chegar um momento que a tensão superficial vai diminuindo, 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 e depois ela estabiliza. Nesse ponto em que a tensão superficial estabilizou, significa que começou a formar a micela, tá? Por que que na realidade, né, o tenso ativo, ele vai influenciar na tensão superficial? Então, se vocês observarem aqui, essa molécula aqui que está demarcada, vamos supor que essa bolinha representa uma molécula de água. Ela sofre atração desta molécula, desta, 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 dessa, todas que estão na redondeza. E, muitas vezes, até da superfície sólida, se a gente considerar o becker de vidro e tudo mais que está ali, tá? Quando a gente adiciona um tenso ativo, pessoal, olha que interessante. O tenso ativo, ele se acomoda na superfície. Então, veja aqui, ó, esse primeiro desenho é antes da adição do tenso ativo. E aqui, após a adição do tenso ativo. O que que vocês observam? Uma vez que nós adicionamos o tenso ativo, tá legal? Ele vai se acomodar na superfície e o contato, essa molécula que está agora na superfície, ela está impedida, né, vamos dizer, de entrar em contato com a vizinha dela aqui, com a molécula que está do lado, tá? E aí, o que que acontece? Diminui a tensão superficial. Então, o tenso ativo, ele se acomoda na superfície e ele dificulta a força de atração entre essas moléculas. Ele dificulta a atração entre as moléculas de água que estão na superfície. Ele atrapalha essa atração, tá? Então, essa força de atração vai ser menor, consequentemente, a tensão superficial diminui, tá? Por isso que quando você passa shampoo no cabelo, tem aquela sensação, né, de ele estar mais umectado, né, molhado, vamos dizer, o termo correto seria umectado. Tá? Diminui a tensão superficial, vai penetrar melhor. A mesma coisa se eu for lavar uma roupa. Quando você passa o sabão, consequentemente, o tecido começa, né, a ficar mais umectado. A água diminui a tensão superficial, diminui o tamanho da gota e ela começa a penetrar nesse sólido com maior... mais efetivamente, vamos dizer, tá bom? Vamos analisar aqui essa situação? Vamos imaginar que nós temos um sistema água e óleo, tá bom? Sem tenso ativo, tá, pessoal? O que vai acontecer? Eu vou agitar esse sistema. Então, inicialmente, eu tenho uma mistura bifásica, tá? E agitei. Conforme eu agitei, aquele óleo que estava na superfície, ele se quebra em gotinhas e essas gotinhas ficam todas dispersas dentro do líquido. Então, imagina, ó. Vamos supor que esse último desenho aqui represente a condição inicial. E aí, eu fui lá e agitei esse sistema. Quando eu agitei, essa mancha de óleo que está aqui na superfície, ela é fragmentada, por conta dessa ação mecânica, em gotinhas menores. Só que, aí nós temos a sensação de como se o óleo tivesse disperso ali na água em pequenas gotinhas. Só que se eu deixar o sistema em repouso, uma gota se choca com a outra e forma uma gota maior. Vai se chocando, se chocando, se chocando. E, no final, nós temos a separação dessa mistura novamente, né? As gotinhas de óleo vão se encontrando, vão se encontrando e vão formando a mistura bifásica novamente, tá bom? Agora, e se eu pôr um tenso ativo nesse sistema? O que vai mudar, tudo bem? Vamos considerar agora que nós colocamos um tenso ativo. Nós temos uma mistura água e óleo e agora nós temos um tenso ativo. E esse tenso ativo, ele está acima da concentração micelar crítica. Ou seja, diminuiu a tensão superficial e, além disso, ele preencheu a superfície e, além disso, nós temos micelas. Tá legal? O que vai acontecer? Na hora em que eu agitei o sistema, formou as gotinhas de óleo. Aí vem uma micela, se encontra com uma gotinha de óleo e esse óleo, na realidade, ele vai ficar retido no interior da micela, tá? Considerando aqui a fase aquosa. Tá? Então, ele está aqui exatamente no interior dessa micela. Dessa micela, ok? E o que acontece na realidade? Se vocês observarem agora, a chance desse sistema voltar o que era antes, que é uma mistura bifásica, já é bem menor, ok? Essa micela aqui, ela consegue, né, digamos assim, se movimentar aqui dentro, né, da água, porque, na realidade, o que está em contato com a água é a superfície da micela, que é totalmente polar, ok? Então, é muito diferente quando a gente coloca um tensoativo. É claro que, né, se nós formos, se a gente observar aqui, essa região, né, considerando um tensoativo aniônico, essa região aqui negativa, tá? Nós temos uma dupla camada eletrônica, tá? Considerando um tensoativo aniônico. Então, possivelmente, nós vamos ter uma camada positiva aqui de um cátion combinado com ele. Então, um sódio, por exemplo, no caso de um sabão, tá? O que que acontece? Nós temos a formação dessa dupla camada eletrônica, tá? Isso dificulta, vamos dizer, a coagulação. O que que é a coagulação? Essas moléculas começarem a, essas micelas se chocarem e formar, como aconteceu aqui no sistema anterior, né, que ele começa a coagular. Então, essas gotinhas começam a se encontrar, formando uma gota maior, tá? Então, a formação dessa dupla camada eletrônica, ela dificulta que o sistema volte ao inicial. Mas pode ocorrer o crescimento da gotinha, dessa gotícula? Pode. Como? Se essas duas micelas se chocarem com alta energia, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem duas micelas ali. E aí, essas micelas se chocaram, ok? com uma alta energia. O que que vai acontecer? Essas cargas, né, as cabeças aqui tem cargas negativas. Automaticamente, ocorre uma repulsão. Essa repulsão, ela provoca um deslocamento. E aí, a gente tem essa abertura aqui. E aí, consequentemente, o óleo entra em contato e essa gotícula começa a crescer formando uma gota maior. Tá bom? O que que acontece? A gente pode melhorar esse sistema, tá? Esse exemplo que eu tô mostrando pra vocês é o que nós chamamos de emulsão, tá? Na emulsão, é como se nós tivéssemos a fase oleosa formando uma mistura homogênea com a água devido à presença do tensoativo. Então, esse tensoativo, ele existe no sistema aquoso, numa concentração suficiente já para formar as micelas. E essa gota de óleo, ou seja, essa substância química com característica apolar, ela vai ficar dispersa, por exemplo, na água formando uma mistura homogênea. Porque, na realidade, essa substância apolar, que no caso o óleo, tá dentro da micela. É o que nós chamamos de emulsão, tá? Por que que esse crescimento da gotícula, né? ele acontece, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho de algumas características, né? Nós temos a mobilidade do tensoativo na superfície da gotícula e a existência de espaço entre essas moléculas. Então, existe um espaço aqui, ó, entre as moléculas do tensoativo, que vai fazer com que, quando elas se choquem entre si, né? Então, ocorreu o choque entre duas micelas, existe uma repulsão das cargas e vai ocorrer o afastamento. Então, esse afastamento também é decorrente dos espaços vazios. Então, de duas coisas. Primeiro, a micela tem mobilidade, ela se movimenta no líquido, ok? E os espaços vazios entre as moléculas do tensoativo faz com que, quando duas cargas negativas se encontrem, ocorra a repulsão, tá? Isso é o que vai fazer com que essa gota comece a crescer. E se esse crescimento for muito acelerado, o sistema pode voltar a ser uma mistura heterogênea. Tudo bem? Então, o que a gente vai verificar aqui, né? Como que a gente ameniza esse efeito? Ou seja, para eu amenizar esse efeito, uma ideia é, na realidade, diminuir o espaço vazio entre uma molécula de tensoativo e outra, tá? Se nós utilizarmos um tensoativo no qual a cauda, que é a fase orgânica, for ramificada, vai diminuir esse espaço vazio, porque agora ele vai ser preenchido pelas ramificações, tá? Outra possibilidade é a utilização de tensoativos neutros. Então, uma mistura, por exemplo, de um tensoativo aniônico com um tensoativo neutro, porque o tensoativo neutro, ele pode preencher esses espaços vazios, e aí você diminui o crescimento dessa gota, e isso vai dificultar com que forme uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea novamente, tá? Então, aqui eu estou representando pra vocês, ó, como que seria uma mistura, né, uma micela formada por uma mistura de um tensoativo neutro com um tensoativo aniônico. Então, o tensoativo neutro, ele preenche esses espaços vazios aqui, e, consequentemente, ele dificulta o crescimento dessa gota numa gota maior, e isso vai fazer com que o sistema se mantém no formato de uma emulsão, que seria uma mistura homogênea, uma mistura água e óleo homogênea, tá bom? Devido à presença das micelas, tá, pessoal? Então, um tensoativo ramificado também melhoraria isso, porque o tensoativo ramificado preencheria esses espaços vazios, então a ramificação, ela é mais volumosa, e ela faz com que esses espaços vazios aqui sejam preenchidos, e, consequentemente, não vai ter espaço pra ocorrer a repulsão, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas combinações, né? Um tensoativo cationico combinado com um tensoativo aniônico, ele também causa uma estabilização das cargas e precipitação, tá? Então, normalmente, a formulação de emulsões envolve a combinações de dois tipos de tensoativo, tá? Aqui são algumas características, né? Existem tensoativos aniônicos que provocam irritação nos olhos e na pele, então, portanto, muitas vezes é desejável a combinação com outros tensoativos, principalmente pra produtos como xampus e sabonetes, tá? E aqui algumas aplicações, né? Os detergentes, por exemplo, quando a gente utiliza um detergente na água, qual é a função? Um detergente é uma molécula tensoativa, então, tem uma cauda apolar e a cabeça polar. A água pura, pessoal, ela não é capaz de remover substâncias apolares, então, se eu tenho um prato ali com gordura, eu não consigo apenas jogar água pra remover essa gordura, tá? E aí, como que eu faria pra remover essa gordura? Só se eu utilizasse um solvente orgânico, por exemplo, pra remover, né? Pra se eu lavar o prato com solvente orgânico, eu consigo remover a gordura, mas solventes orgânicos apresentam alta toxicidade, então, não é interessante. Então, uma alternativa, na realidade, é eu combinar a água com o tensoativo. Então, se eu tiver um tensoativo na água, eu consigo remover a sujeira. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um tecido e esse tecido tá sujo. O que que acontece? Eu adicionei o detergente, que é uma molécula com essa característica de tensoativo, e a cauda, que é a parte apolar, começa a se combinar com a sujeira, de modo que a sujeira fica no interior da micela. Agora, essa micela, ela consegue, né? Ela tem mobilidade dentro da fase aquosa, ok? Porque toda essa parte superficial dela tem afinidade com a água, porque é polar, e dentro dela, ela carrega a sujeira. Então, é dessa forma que ocorre a ação da limpeza, tá? A gordura, na realidade, ela fica presa no interior da micela. Então, por isso que, com a utilização de um sabão, de um detergente, a gente consegue remover substâncias oleosas, gordurosas, presentes na água, porque essas substâncias não contêm afinidade com a água, tá bom? Na realidade, o que se forma aqui após a limpeza é uma emulsão, né? O resíduo após a limpeza é uma emulsão, que é uma solução aquosa formada por substâncias oleosas, gordurosas, né? De modo que nós tenhamos uma mistura homogênea, tá bom? E a formação da espuma, pessoal, né? Isso é engraçado, porque muita gente associa a espuma com limpeza. Ah, o fato de um sabão formar espuma, por exemplo, né? faz com que a pessoa sucie isso com que ele limpe melhor, tá? E isso não é verdade. Se vocês observarem esse esquema, o que que é a espuma? A espuma é a formação da micela com o ar. O que que isso significa? Se está formando a micela com o ar, significa que o poder de limpeza na realidade diminuiu, porque a micela teria que se formar com a gordura. Muitas vezes a espuma pode ser um indicativo que já está limpo, porque se eu tenho um ambiente que está muito sujo, então eu vou limpar aquele ambiente que está muito sujo, né? Tem muita gordura, por exemplo, o que que vai acontecer? Não vai espumar muito, porque tem tanta gordura que a micela vai se formando com aquela gordura. Quando começa a espumar muito, pode ser um indicativo que já está limpo, porque já não tem mais gordura para formar, né? Para interagir com essa micela, tá legal? Então, se vocês observarem, a espuma é formada, né? É a micela interagindo com o ar. Então, o ar fica dentro da micela. Então, isso na realidade ele dificulta, né? É algo que diminui a eficiência de limpeza e não que aumenta a eficiência de limpeza. Mas, infelizmente, a percepção das pessoas, do ponto de vista como o comprador ali do sabão e do detergente, as pessoas associam a espuma com o poder de limpeza. Então, muitos produtos, né? Que são vendidos diretamente para o público leigo, eles apresentam, eles espumam bastante porque é isso que as pessoas buscam, tá? Geralmente, quando vocês têm um detergente, um sabão mais profissional, podem observar que ele não faz muita espuma porque não é isso que está relacionado com o poder de limpeza, tá bom? Pessoal, qual que é a diferença de um detergente para um sabão, tá bom? Os detergentes, na realidade, são tensoativos, só que são tensoativos sintéticos produzidos a partir de derivados de petróleo, tá bom? Como que é produzido um detergente? Então, nós temos um hidrocarboneto que é obtido a partir do petróleo, reagimos esse hidrocarboneto com ácido sulfúrico e aí nós produzimos um ácido orgânico sulfonado e água, tá? Esse ácido orgânico reage-se com hidróxido de sódio, então nós temos uma reação ácido base e nós temos a formação de um sal sulfonato aqui, mais água, tá? Então, são duas etapas que envolvem a formação do detergente. Eu reajo o hidrocarboneto com ácido sulfúrico, promovo a formação de um ácido orgânico sulfonado. Em seguida, reajo esse ácido com NaOH, com hidróxido de sódio e eu tenho a formação de um sal, né? Sulfonato de sódio aqui, tá? O grande problema dos detergentes é que as bactérias não conseguem degradar, principalmente quando são compostos ramificados. Então, do ponto de vista ambiental, o detergente ele não é tão favorecido, tá? Ele não é tão interessante em relação a essa questão da degradação no meio ambiente. Ele gera mais impacto ambiental do que o sabão, tá? Então, é interessante que vocês entendam que o detergente é um tensuativo produzido a partir de um derivado do petróleo e ele vai ser um sal, né? Se a gente falar um sal, ele tem uma cadeia polar e a extremidade na realidade nós vamos ter aqui um grupo com enxofre e oxigênio, tá bom? Nessa extremidade. Já o sabão na realidade eles são derivados de ácidos graxos. Então, a gente consegue fazer sabão utilizando como matéria-prima a própria gordura, né? Muitas pessoas utilizam o óleo vegetal, né? Resíduos de sebo de gordura, tá? E ele é produzido na realidade quando nós reagimos essa gordura, então muitas pessoas, né? Fazem a reação de saponificação que é a reação de óleos, né? Que geralmente vão ser descartados com hidróxido de sódio. E aí nós temos a formação do sabão. Se vocês observarem aqui o sabão, o que que ele é na realidade? A gente tem uma cauda, né? Esse R tá representando uma cauda aqui apolar, tá legal? E na extremidade ao invés de ter um composto derivados de enxofre, nós temos aqui um sal derivado de um ácido carboxílico aqui, se vocês observarem, tá legal? Que é o que forma o sabão. Como subproduto aqui do sabão, nós temos a glicerina, tá? Que na realidade é bastante utilizada na indústria cosmética também. Ela é bastante hidratante por conta dessas hidroxilas aqui, então absorve bastante água, tá legal? Os sabões, pessoal, pra produzir um sabão a gente precisa reagir com uma base forte. Normalmente, é muito comum a gente fazer, até as donas de casas, né? Guardam aquele óleo que foi utilizado e compra só da cáustica no mercado e faz lá o próprio sabão em casa, tá? Nós podemos fazer, o hidróxido de sódio é o que tá, né? Digamos assim, é o nosso acesso maior, mas também pode ser utilizado o hidróxido de potássio. No caso do hidróxido de potássio, ele acaba sendo um pouco mais interessante do que o hidróxido de sódio, porque se vocês observarem, o potássio, tá? Ele é um pouco mais, né? Ele é um pouco menos polarizável, digamos assim, do que o sódio, né? Como o átomo de potássio, ele tem mais camadas do que o sódio, ou seja, a distância do núcleo, né? Pra, digamos assim, pra última eletrosfera ali que tá ocupada por elétrons, é maior, tá? Então, o que que significa? A, 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 né? A, a, a questão da, da carga positiva, né? Que é proveniente dos prótons que estão no núcleo, ela acaba sendo menos intensa no potássio, porque ele é um átomo mais volumoso, tá? Do que no sódio. Com isso, faz com que ele se dissolva melhor na fase orgânica, tá? Então, por isso que alguns sabões são feitos com hidróxido de potássio. No passado, tá, pessoal, era muito comum as pessoas utilizarem cinzas, reagir a cinza com gordura pra produzir sabão. Por quê? Porque as cinzas são ricas em potássio, tá? Principalmente óxidos de potássio. E aí, quando você joga isso em meio aquoso, forma o hidróxido de potássio e, consequentemente, você tem aí a base, tá? Pra tá fazendo o sabão, tá bom? Os sabões, eles normalmente não são ramificados e eles degradam com muito mais facilidade no meio ambiente. Então, ecologicamente falando, os sabões são melhores do que os detergentes, tá legal? Ambos são moléculas com propriedades tensoativas, ou seja, apresenta uma cauda apolar e a cabeça polar e isso vai trazer efeitos na tensão superficial, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha hoje pra tá falando pra vocês. Aproveita a oportunidade pra falar do nosso e-book, esse material, ele é gratuito. Vocês podem entrar no site do thebestprofessor.com.br barra e-book gratuito. Vocês têm acesso a esse material, ele é um guia que fala um pouco como que você aprende química de um modo significativo, de modo que você vai aprender com muito mais intensidade estudando menos. É um material que foi fundamentado com princípios de neurociências, tá bom? Vocês podem estar baixando esse material, ele é totalmente gratuito, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha, comentem aí pra gente. Aqui segue os meus contatos, o meu e-mail contato arroba thebestprofessor.com.br minha página no Facebook, meu contato no Instagram e também o site do The Best Professor. E aqui eu deixo uma sugestão de estudo que é o livro Tensoativos, inclusive essa aula, as figuras, imagens, elas foram retiradas desse material, tá? Que é o material do professor Delson Daltin, que ele fala bastante dessa questão do que é um tensoativo, pra que ele é utilizado, tanto do ponto de vista de redução de tensão superficial, qual que é a importância, quanto do ponto de vista de formação das micelas, das emoções e tudo mais, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco com essa videoaula, tá legal? E até a nossa próxima videoaula.